Oi, minhas divas! Como prometido que eu ia fazer um vlog pra vocês, eu vou fazer um vlog pra vocês. Meu vlog era pra começar na segunda-feira, mas na segunda-feira eu não fiz absolutamente nada. Ou seja, eu vou gravar, vou começar a vlogar hoje, na terça-feira, pra vocês. Então vai ser terça-feira até domingo, tá? Eu ia fazer de terça a terça, mas não vou fazer, eu vou fazer de terça até domingo. Então, começando o vlog agora pra vocês, tipo, os lendos da minha vida. E agora a gente vai arrumar lá, ver um filminho, adivinha qual filme? Hum, 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 qual filme que todo mundo chora? A Culpa das Estrelas. Sim, eu vou ver esse filme de novo, eu vi no cinema e me acabei, tipo, eu vou filmar pra vocês, é... Chorando. Vocês vão ver como eu choro bonito. Né? Então, vamos lá comigo. Eu vou arrumar as coisas. E vou vlogando pra vocês. Então vocês vão me aturar até domingo. Que legal, né? Até daqui a pouco. Debra travou o filme. Deixa eu passar lá. Mãe? Mãe! Mas e? Ah! Ah! Queremos ver o filme, Bruno! Eu e a mãe... A mãe tá fazendo... Ah, é! Tá chovendo! Manhã é quase que não precisa aula. Não, vou. Manhã não posso passar o altar. Aí a mãe vai ver filminho com a gente. E a Mose também. E eu tô gripando. Hoje é dia de sessão coruja. Até meia-noite. Né, mãe? É, depois dormir que amanhã tem faculdade. Quem disse que eu vou dormir? Hã? Quem disse que eu vou dormir? E o que, mãe? Hã? Mas se estiver chovendo muito, ela não vai. Eu vou, sim. Não posso faltar mais, gente. Não posso. A gente já viu o filme. Mas essa minha cara aqui, gente, ó. Com nariz vermelho. Não é de choro, tá? É de que eu tô ficando resfriada. Criou uma espinha gigante. Espinha não. Uma máquina gigante. De novo. Ai, agora a gente vai ver um clássico. Bem clássico. Que quase não passa na Globo. Faz tempo que eu passo na Globo. Por isso a gente tá com saudade. Que é a Lagoa Azul. Sendo que são meia-noite e dez. Eu tenho que acordar amanhã cedo. Porque eu tenho aula. Mas é isso. Quando o estímulo vem, ele faz isso. Ele começa a fechar o estímulo. Aí esse aqui começa... Cheguei na aula. Olha só. Olha aqui. Cara de resfriada. Gente, aqui tá muito frio. Muito frio. Sério. Tchau, mãe. Tchau, mãe. Dê um beijinho. 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 Ai. Vou deitar. Depois eu vou filmar mais pra vocês. Beijo. Tudo bem? São umas seis e pouco. E gente, olha só minha cara. Que horrível. Minha pele é ressecada. Vou passar o creminho. E vou fazer umas coisas que eu tenho pra fazer da aula. E... Vamos lá. Sequei a minha juba. Ó. Depois eu vou fazer uma chapinha e tal. Pra diminuir o volume, né? Porque... Rá. Parece um leão. E... Gente, eu... Tipo, hoje, quarta-feira, eu não fiz exatamente nada de interessante. Então... Eu não tenho porquê filmar. Talvez... Sendo um pouquinho matado pra me despedir de vocês. Mas amanhã eu tenho coisas interessantes pra fazer. Vou filmar um pouquinho da aula, que é bem legal. Vou filmar... O evento que a gente vai ter pra ir. Então, eu vou estar um pouquinho mais escorrido e ser mais legal. Tá? Eu prometo pra vocês. Prometo. Uma promessa. Então... É isso. Olha só minha espinha. Negativa. Que é aquela coisinha que... 300 milímetros de 300. 300 milímetros de mercúrio. Quer dizer, 300 o quê? 300 polinha... Que é, né? MNHG, tá? Maui! Vem cá! Eu vi! Eu vi! Eu vi! Eu vi! Eu vi! Vem cá! Aqui! Eu vi! Olha a felicidade dela, gente. Maui! Eu vi! Eu vi! Aí a pessoa fica feliz também e joga no chão. Eu vi! Eu vi! Eu vi! Eu vi! Vou pegar! Mauzinha! Oh! Descei! Eu vi! Eu vi! Eu vi! Eu vi! Um, dois, três, e... Bom, divas, eu tô pronta pro evento. Já vou pedir pra Dé mostrar o meu look pra vocês, aquela que vai filmar aqui pra mostrar. A Dé tá quase pronta. Eu ainda tô em dúvida no batom. Não sei. Bonita essa cor. E... E eu mudei um pouquinho de cabelo, porque os outros eventos, todos que eu tô indo, eu tô indo de cabelo liso. Tá embaçado? Agora sim. Então eu mudei um pouquinho de cabelo. Tô com o vestidinho preto, um acessório, e a unha está pintada de vermelho. E a da Débora, ela disse que eu botei os olhos e tirei o esmalte dela. Fiz a minha maquiagem, ó. Marrom com pretinho. E... E a mãe... A mãe vai na igreja. Ela não vai no evento com a gente. É... Nossa, gente. Tô com muita dor no estômago. Muita dor no estômago. Eu também remédio, vou esperar passar. Tomar espaço, né? E aí eu vou filmando pra vocês, e daqui a pouco a Dé já mostra o meu look. Eu vou pedir pra ela gravar pra vocês. A cor... Nossa, bem melhor a cor aqui. Acho que eu vou ficar aqui. Aquele ali é o nosso cenário. Que a gente grave tudo, tipo, tá pendurado o negócio ali. Não faz parte da sala, tá? É o nosso cenário. Quem vê os vídeos sabe. Tá passando dessas confeiteiras. Adoro cake boss. E agora eu vou esperar. Esse é o meu look. Vestidinho preto básico. Aí eu botei os acessórios pra dar o up. Meu sapato. E é isso. Também que eu já filmei. Meu look é um macaquinho com boca de sino. Tia, moça. Sapato. É um skype para nude. Maquiagem. É um batom que eu ainda não sei se eu gosto dele. E marrom que eu sempre faço. Então deu. A melhor não ser. É um batom que eu já fiz. A gente já tá aqui no evento, tá lotado. A coleção tá muito linda. Já quero. Vou mostrar pra vocês. Já comi, gente. Era um não sei do que de queijo com gongonzola, né? É, parece mesmo. É o chapéu do leite. De cabeça pra baixo. Eu tô. Tô bem sutil. E a festa tá bom, né? Meu Deus do céu. Tem muita gente, olha só. E eu quero mais comida. A Débora, eu vou contar o segredo pra vocês. Ela é o tipo de pessoa que ela só vem pra comer. Nesse evento. Cara, tem muita gente. Olha só. Olha só. A Débora tá nervosa porque veio a Débora. Nós aqui com a... Maior fã do legalmente divas. E a Débora tá o quê? Comendo. Não quer mesmo. E a Débora tá rejeitando comida. E ela chica o casal. O quê? Agora a gente paquerar. Então, começou difícil. Ficou difícil. Ficou difícil. Gente, já comeu pra caramba. E a Débora tá esperando a... A tie-down. A tie-down. E a gente tá no posto de gasolina. Só tô respondendo quanto a gente tá bolsa que eu tava fumando. Tá? Tá, filha. Agora conta como é que foi lá. Tá bem. Cheguei em casa. Gente, eu tô muito cansada. Eu costumo dormir à tarde. Hoje eu não dormi à tarde. Então, eu tô podre. Porque eu acordei cedo pra caramba. E eu... Tenho que olhar pra cá. Não pra cá. Oi. Oi. Gente, eu... Ia gravar mais pra vocês. Mas... Eu tô... Acho que o meu tá acontecendo no vítima. O meu olho tá doendo aqui atrás. Faz muito. Minha cabeça tá doendo. Então, tipo... Eu vou tirar a maquiagem e deitar. Eu tô... Podre. Podre, podre, podre. De cansada. E eu tô com dor. Então, eu vou tomar o remédio da gripe. E... Descendo. Pra amanhã tá melhor pra gravar mais coisas pra vocês. Então... Quinta-feira foi assim. Um beijo. E... Até amanhã. Tchau. Tô sem falar com ela. Bom dia. A Débora já acordou falando. E... Hoje é... Ontem ela veio me mover o meu... Dá licença. Hoje é sexta. E... Eu não sei o que a gente tem. Tem. Prova de roupa. Prova de roupa. Gente, eu tô podre. Podre, podre, podre. Olha só a olheira da criança. E essa aqui é a Débora. Não. Tu com a olheira. Porque tu tá podre mesmo. A olheira da criança. Eu vou filmar tudo pra vocês, tá? Um beijo. Bom, gente. Eu e a Débora. A gente tem um compromisso. Agora. Antes das 5 horas. Ou seja, são quase 3. 3 horas. É. E a gente não almoçou. A gente não se arrumou. Mas... Eu acho que vai dar tempo certinho. E... Eu vou folgando tudo pra vocês. Eu acho que vocês vão gostar do compromisso. Porque ele é tipo... Muito lindo. Eu vou mostrar pra vocês. Então vamos lá com a gente. Vamos ir maquiando. Porque eu não vou assim, né? Com essas olheiras aqui. É horrível. Olha. E é só assim. E vamos lá. Que feita. Eu não fiz nada tão coisa. Eu fiz bem natural. Só passei um corretivinho. Um rímel. Um batonzinho. E um blushzinho. Claro, um pó. Mas eu não passei... É... Base nada. Porque eu vou lá provar roupa. Ou seja, pra não sujar a roupa também, né? Então eu fiz uma make bem basiquinha. Pra vocês. E vou filmando tudo. Depois eu vou me trocar e tal. Vamos ver. Gente, eu fiquei muito feliz em saber que a gente vai provar roupas nessa loja. Porque é uma loja que sempre quando eu passava na frente eu ficava... Meu Deus. Gente, eu preciso fazer 15 anos de novo. Eu preciso me casar. Eu preciso me formar. Porque é a loja de vestidos mais lindos. Gente, é uma loja... É muito lindo vestido a loja. Sério. Eu ficava assim... Gente, que lindos vestidos. Tinha um parecido com o da Bela. Eu ficava assim... Meu Deus. Meu Deus. Volta, meus 15 anos. Por favor. Volta. Eu amava. E eu tô muito feliz que a gente vai fazer fotos pra essa loja. Então, tipo... Eu tô muito empolgada pra provar as roupas nessa loja. Ai. Muito, 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 muito. Ai, meu Deus. Que eu tô com fome. Tenho que almoçar. Já tô pronta. Tô esperando a Déia ficar pronta pra gente ir lá. E eu vou... Meu Deus. Pega isso no meu quarto. Prometo fazer um outro vídeo do quarto. Porque o meu quarto tá precisando. É... E... E agora eu vou... Esperar a Déia pra gente ir. Eu fiz um cabelo altinho. Só que ele não tá mais altinho. Aqui. Enfim. Beijo. Ainda provar a roupa. Guarda. Comigo. E com o menino. Só que ele não vai provar a roupa. Ele não vai levar a gente. E tá chovendo. Ó. Beijo. E aí, a Déia é a gente ter que ir na loja. Eu tiro as coisas. O esmalte. Ela ainda disse que é pro caminho. A gente tem cada vestido maravilhoso. Olha só. Tem. Né? A gente tá esperando. Pra provar os vestidos. Olha. Débora pirando. Eu tô apaixonada pra esse vestido. Olha só as costas dele. Vira. A gente pode aproveitar a base. Já pronta. E depois só pra dar o que ele fica. É lindo. Bom. Indo pra casa. Ai, gente. Já provou os vestidos. Tem a Débora pirando dela. Que eu vou mostrar pra vocês. Virei. Eu não sei olhar. Também não. Eu olho pra casa. Eu tenho que olhar pra casa. A gente tá indo embora. Estamos indo embora. O Nuno, tu viu o nosso vídeo. Veio da Débora cantando. Cantando a Melody. Não vi. Você já viu o meu. Ah, eu não vi o Débora. Eu vou mostrar a Melody. Ele não viu o meu Snap. Ele viu o meu. Porque tava ali. Não, eu só faço o meu. Gente, revelação. O que que tu faz com o meu Snap, Nuno? Ele pula todos os meus Snap. Vocês fazem isso? Olha o meu tenteado. Olha o meu café na tarde. Será que eu fumo? Gente, olha a Débora. Olha o do Bruno. E olha o meu. Ah, mas hoje eu vou pegar a ponte. Deus do Livre. Indo pro chá de bebê. Hoje eu quase que quis. regular o que eles? Porra, a foguetada. Ai, caiu. Tudo meu. E eu tô... Caiu ou caiu? Ai, tô chegando. Despinquei tudo. Eu lembro dos pênis, eu lembro. Aí o cliente cê é pro YouTube. Olha o meu. Eu tô sentindo. Descobri que eu tô com alergia na minha testa. Muito legal. tomando o refri. E olha o cupcake. Bom dia, gente. Hoje é domingo. E eu vou almoçar agora. Eu tô com muito frio. Tá chovendo demais aqui em Florianópolis. Meu Deus. Não dá pra aguentar. E... Agora eu vou almoçar aqui em casa. E depois eu vou ver o que eu vou fazer. Acho que o meu cabelo despencando ali atrás, né? O cara da Thaís fazer isso. Uou, que bonita. Prende o cabelo. Prende, 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 prende. A música, a gente dá um vício na minha vida. Tá, vou lá. Vocês querem comer? A música, a gente dá um vício na minha vida. A música, a gente dá um vício na minha vida. A música, a gente dá um vício na minha vida. Bom gente, vou finalizar o vlog de vocês Eu achei que hoje a gente ia bater foto Mas como o tempo não está colaborando Então a gente não vai bater foto, eu acho Então vou finalizar o vlog Pra vocês se sintam assim, corocada Quase que está caindo no celular Um beijo Não deixe de curtir, comentar Se inscrever no canal Tchau